Está no ar mais um Antenados na Geral, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Esse é o programa que exalta a palavra de Deus. Eu sempre digo aqui num programa último que eu falei que a Bíblia Sagrada é o livro que revela a geografia da alma, a biologia da vida, a matemática da multiplicação, tem a alquimia das grandes transformações, a Bíblia, aqui nós encontramos o equilíbrio da física da cruz, encontramos até gramática que conjuga no verbo que é Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, então na Bíblia ela é completa. Hoje no programa vamos debater algumas notícias e sempre contextualizar com a palavra de Deus. Muito bem, hoje para me ajudar aqui no debate, participar dos comentários, eu convido ele que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, é teólogo, é músico, Del Cordeiro, bem-vindo Antenados na Geral. Prazer estar aqui meu amigo, mais uma vez, já tinha tempo que eu estava na correria, não dava pra vir, mas é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês e poder dividir com essa galera aqui esse debate. Certamente vai abençoar muito a vida da galera aí. Ele também que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro e também é capelão PM Enoque Rafael, bem-vindo mais uma vez Antenados. Eu que agradeço, é o prazer estar aqui, é sempre bom, vamos ver se a gente mais uma vez consegue transmitir para o povo algo que possa edificar a vida deles e sobretudo glorificar o nome do Senhor. E ele também que é pastor do Ministério Rúja, é escritor conferencista e também empresário Tiago Pichinini, bem-vindo ao Antenados. Valeu Pablo, benção demais estar aqui com essa galera de amigos, irmãos em Cristo, homens de Deus e eu tenho certeza que vai ser um dia, vai ser um momento guiado pelo Espírito Santo e para a gente elucidar aí as notícias e edificar a vida dos telespectadores. Para participar também, ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus na Ilha do Governador, atualmente dirige a filial da Freguesia da Ilha, teólogo, bacharel, professor, escritor, conferencista, Jean Max, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá Pablo, que alegria estar aqui, que alegria rever esses homens tão especiais, homens de Deus, eu também estou acreditando que vai ser um dia de muito proveito, de muito crescimento e gostei da sua abertura aí, viu? Essa biologia aí ficou... É, biologia da vida, número da matemática. É, eu digo isso que, uma vez eu falei, olha, Deus, a Bíblia transforma a nossa vida, né, Deus forma, o pecado deforma, a escola informa, mas Jesus transforma, Jesus transforma. Ainda tem física quântica, né, do micro ao macro, ele que deu tudo, né. Isso é forte demais, né. Uma vez, uma vez na igreja, eu falei... Eu não vou aguentar hoje não. É hoje, mas tá forte. Uma vez um ateu entrou lá na igreja, eu falei, olha, Deus não existe, para tentar ganhar o coração do cara. Deus não existe, eu falei, ele é para além do que existe, Deus, tudo que existe é criado, e Deus não é criado, ele é criador. Aí o cara começou, aí comecei a ganhar o coração no cara, eu falei isso, o cara falou, é verdade, então, no final, eu acho que ele aceitou Jesus, não perguntei não, mas tomara, né. Vamos lá, então, para a primeira notícia da semana, que diz assim, centenas de muçulmanos do Iraque, que foram forçados a abandonar suas casas pelo Estado Islâmico, estão encontrando nova vida em Cristo, graças ao testemunho de seus filhos. Hoje, os pequeninos compartilham com seus pais o amor de Deus, após serem alcançados por um ministério voltado ao público infantil. Um diretor desse ministério relata que, recentemente, mais de 600 crianças participaram de um programa especial, onde receberam bíblias e ouviram o evangelho. Isso é lindo demais, né, porque como é importante, às vezes eu vejo na igreja muitas pessoas desprezando o departamento infantil, mas ele é um dos departamentos mais importantes da igreja, é o futuro da igreja. Importantíssimo. Tem um amigo meu que, ele, muito pequeno, os pais eram de uma religião africana, e os pais, por não poderem levar ele de manhã para o mesmo compromisso que eles tinham, no domingo, eles levavam ele, eles estavam na escola bíblica, de uma igreja, só para eles ficaram tomando conta deles durante o período que eles estavam fora. E aí o garoto se converteu na escola bíblica, pregou para os pais em casa, os pais se converteram, e hoje esse garoto é pastor. Você conhece ele, não vou falar o nome aqui, mas ele é pastor, né, então assim, a importância de um ministério bíblico relevante na igreja, você vê que muitas vezes é só um lugar assim para tirar as crianças dos pais no culto, né, parece que se torna um pouco isso. Pô, a gente quer prestar atenção no culto, então tem que ter uma pessoa ali para poder olhar nossos filhos. Mas, na verdade, quanto mais a gente se dedicar a fazer um ministério eficiente, onde as crianças possam ser, de fato, instruídas na palavra, né, e a gente crê que o coraçãozinho delas, na mais tenra idade, pode ser alcançado pelo poder do Espírito Santo e transformado melhor. Eu acho bonito, Del, a igreja que você pastoria lá, a comunidade da Cruz, também tem um trabalho espetacular. Para além desse, né? Para além desse, que é baseado também no cuidado das crianças, no auxílio da criança. A gente tem um projeto lá com as crianças da Cidade de Deus, a gente está ali na freguesia, pertinho da Cidade de Deus, e esse projeto, ele atende as crianças da Cidade de Deus, ele é bancado pela igreja, as crianças ficam lá com professoras, pedagogas e tudo mais, e são evangelizadas, e além de receberem a educação, recebem o evangelismo. A gente faz um culto com os pais, os pais vêm para a sexta-feira, às vezes até não querem ir para a igreja, mas vão porque é o evento dos filhos deles, e a gente fala de Jesus para eles também. Então, assim, já tem muitos anos que isso acontece, e muita gente já foi alcançada, muita família, muita criança já foi abençoada. E, Tiago, é uma alegria, né? O testemunho aqui foi forte, porque não foi apenas um ser humano qualquer, assim, ateu, mas foi um muçulmano, que é uma religião marcada pelo fundamentalismo. O testemunho do filho converter um pai muçulmano é um testemunho, assim, que vale a pena a gente mesmo contar aí para o Brasil, ouvir um testemunho bonito como esse, né? É muito forte. De poder de Deus através de uma criança. Muito forte, e a gente se alegra muito com as notícias. Na verdade, essas notícias do mundo muçulmano, elas já são de três anos para cá, né? As agências missionárias, a gente que é pastor, que tem contato com as agências missionárias, a gente já sabe dessas notícias já há pelo menos três anos. Inclusive, que muitos muçulmanos têm tido experiências de teofania, de anjos, né? Jesus aparecendo para eles em sonhos, de intervenções divinas em situações de massacre, enfim. Existe uma atividade espiritual muito intensa naquela região, né? Onde as pessoas não podem pregar, então, as pedras estão clamando. Deus está usando outros recursos para poder o Evangelho entrar naquela geografia. Mas falando sobre as crianças, eu lembrei que há uns dez anos atrás, uma conferencista muito conhecida no Brasil, ela disse algo que me impactou. Ela falou que todas as igrejas que ela ia ministrar, ela fazia questão de ir no departamento infantil. Ela media a saúde da igreja, a saúde espiritual da igreja, através do Ministério Infantil. Quando ela entrava no Ministério Infantil, no ambiente onde eles cuidavam das crianças, ali que ela conseguia ter uma aferição precisa da situação espiritual da igreja local. Eu achei isso extraordinário, porque criança é um trabalho de média a longo prazo. A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Uma sociedade que prepara tudo em micro-ondas. A gente quer resultado rápido, então a gente quer pregar para quem interessa. É muito bom de ter falado isso. É muito bacana, porque criança é um trabalho que você não vai ter um retorno no sentido que a gente sabe que é. Aquele retorno rápido de crescimento, de estrutura, de igreja, enfim. É necessário, é importante, sim. Mas criança, ela reflete realmente o coração de um pastor, de uma igreja, que entende que tem que semear para colher lá na frente, que tem que plantar para podermos pensar também a longo prazo, no futuro, no que será naquela geografia onde a igreja local está plantada. Uma outra geração, né? Sim, sim. Hoje a gente não pensa nas próximas gerações. A gente precisa restaurar esse pensamento de preparar o caminho para as próximas gerações, porque, infelizmente, existem coisas que a nossa geração não vai conseguir fazer. Nossa geração está limitada por várias, de várias maneiras, né? E a gente tem que começar a projetar as próximas gerações, como diz o salmista, né? Que os filhos são flechas na mão do arqueiro, né? Que a gente tem que começar a projetar as gerações futuras para que eles voem mais alto que a gente, para que eles consigam ir aonde a gente não conseguiu ir, né? Foi o que Jesus disse. Olha, eu estou indo para o pai, galera. Vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz, mas vocês vão fazer obras maiores ainda do que eu fiz. Então, agora é com vocês. Eu acho que é a temática do Evangelho. É nó aqui aí, que hoje veio com a gola clerical. Olha aí. Explica para o povo o que significa essa parte branca aqui. Simbolismo. Simbolismo, simbolismo. Aqui, na verdade, você se apresenta como escravo. É da origem anglicana, né? Protestante. Depois a Igreja Católica adotou também. É nosso uniforme na capelania. É a consciência escrava do Evangelho. É o sentido de que você, nesse momento, se coloca totalmente à disposição ao serviço de Deus. Todos os seus sensores. Sua mente e os seus sensores. Visão, audição, olfato, fala. Tudo você coloca à disposição do Espírito. Como se você se apresentasse como escravo dele para fazer somente o que ele direcionava. Mas é o nosso uniforme na capelania também. Eu gosto de usar. Sempre que posso, eu uso. Eu achei interessante esse tema. E é interessante que quando a gente vai para a Bíblia, como está sendo abordado aqui, Jesus disse assim, deixai vir a meus pequeninos, porque dos tais é o Reino dos Céus. Mas quando vai falar do evangelismo, vai dizer que o Reino de Deus é conquistado à força. Deve ver como é que muda. Para as crianças, já é deles. E a gente tem visto, ao longo da história da Igreja, a própria EBD, a Escola Bíblica Dominical, começou quando os maiores, se não me engano foi, esqueci o nome dele agora, os maiores evangelistas, começou evangelizando crianças. E daí surgiu a Escola Dominical, que é uma das maiores... Mood não, Mood não. Foi Mood, né? Foi Mood, que hoje é a maior possibilidade de ensino sistemático que você tem, uma coisa continuada. Então, a criança tem essa capacidade. Eu conheço casos de crianças. Você vê o poder de Deus de trabalhar na simplicidade. Você vê pais que às vezes convivem juntos, mas tem um aborrecimento. Eu já vi adultos que não se falavam, os filhos serem grandes amigos. e terem que se relacionar e quebrarem situações por causa das crianças. E o Evangelho, ele... Toda vez que você vai falar do surgimento, da semeadura do Evangelho, ele passa por essa simplicidade de uma criança. Lá na igreja, eu tenho um departamento infantil lá, eu tenho berçário, e muitas crianças que são convertidas e os pais não são, vão para a igreja por causa dos filhos. O poder que uma criança tem de evangelizar os pais é algo assim, que não dá, não é? E sem palavras. Eu quero ir para a igreja, mamãe. E aí o pai e a mãe... Eu tenho me alegrado, porque eu percebo que as igrejas estão começando a abrir os olhos para isso. Veio o departamento infantil não como um refúgio para aliviar o pai e a mãe durante o culto, mas como uma oportunidade de formação mesmo cristã, de transmissão de conhecimento. Mas bem pautou aqui o pastor Enoch que a proposta do trabalho do Ministério Infantil vai além dessa estratégia de liberar os pais e também vai além dessa estratégia de ser um instrumento de evangelismo. Quando a Escola Bíblica Dominical foi criada, a ideia dos professores é que os melhores mestres eles tinham o privilégio de ministrar para os menores da igreja. Então hoje a gente vê que o pessoal luta pela classe dos homens, dos obreiros, por uma classe onde todo mundo já sabe tudo o que ele sabe. E no passado, quando a proposta foi iniciada, a disputa era para ver quem ministrava aos mais novos. Porque a ideia que se tinha é o seguinte, se uma criança foi ensinada no caminho da virtude, no caminho da verdade, nós teremos uma vida inteira a serviço de Deus sem produzir nada para o diabo. Então você pegar alguém no meio do caminho e transformar essa pessoa é muito mais complicado. Além da própria natureza da criança, que Deus aproveita isso como uma espécie de profecia para falar do seu reino. quem não se fizer como um desses pequeninos não pode conhecer o reino dos céus. Então a própria natureza da criança quebra essas barreiras relacionais. A própria natureza da criança traz o pai à igreja, o pai sabe que o filho está bem encaminhado. Foi surpreendente o testemunho que o Del contou. quer dizer, pais de uma religião africana, provavelmente oposta e adversária da fé evangélica. E eles deixavam o garoto aonde? Na igreja, porque sabiam que estava andando melhor para o seu filho. Entendeu? No mínimo, estavam num lugar seguro. No mínimo, num lugar seguro. Estavam aprendendo coisas boas ali. Glória a Deus, porque as pessoas estão percebendo isso. Maravilha. Então esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um breve break, um rápido intervalo, mas você que está aí assistindo, não saia que Antenados volta já, já. Antenados na geral, você está de volta aqui para o segundo bloco, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência. Lembrando que você pode participar conosco anotando o telefone que passa debaixo da sua tela. Eu quero a sua participação. Salve ele aí. Envie a mensagem de texto, perguntas, grava um vídeo no WhatsApp. É importante a sua participação. Lembrando que esse programa aqui, nós temos um canal no YouTube que é muito importante a sua visitação. Vá lá, compartilha, dá um joinha. Queremos que você divulgue o Evangelho, nos ajude a pregar o Evangelho. Eu sempre digo que tem pessoas missionárias, uns seguram a corda para os missionários e outros vão. É assim mais ou menos que a gente trabalha. Você que está aí pode compartilhar e divulgar a palavra e nós estamos aqui para poder te ensinar e proclamar o Evangelho com o fim da terra. Para que povos, línguas e nações sejam alcançadas e o reino de Deus seja glorificado. Muito bem, vamos lá, pastores, para a segunda notícia da semana. Uma nova campanha cristã visa comunicar o Evangelho às milhões de pessoas que circulam pelas ruas de Londres. Após o atentado na ponte de Westminster, realizado por um muçulmano que, segundo testemunhas, gritava Alá é grande. As palavras de Jesus são colocadas em placas nos tradicionais ônibus vermelhos de dois andares que circulam pela capital. Está aí, esse atentado despertou a sociedade a gritar de forma diferenciada, colocando cartazes ali. Esse evangelismo, Tiago, o que você acha que pode proporcionar para a cidade? Olha, a Europa, isso daí é o início de um despertar. É um grito, porque a Europa está passando uma crise. É o início de um despertar porque a Europa enfrenta uma frieza espiritual muito grande e eles perceberam que, ao atacar o cristianismo e desencorajar o crescimento do cristianismo no continente europeu, as coisas, em vez de melhorar, pioraram, porque o cristianismo traz junto consigo uma série de princípios e de valores que é fundamental para a saúde de uma sociedade. Então, não se trata apenas de uma crença em um Deus, em Jesus, não se trata apenas de uma religião, mas se trata de um pacote onde estão incutidos valores e princípios fundamentais para a subsistência de uma sociedade saudável, que é compaixão, que é paciência, que é harmonia, que é obediência, que é submissão. Tudo isso está implícito no cristianismo. Então, eles perceberam que o que eles fizeram foi um verdadeiro tiro no pé e que o cristianismo ele é benéfico, ele é salutar, ele é agregador. O cristianismo ele não segrega, ele agrega. Então, isso que está acontecendo na Inglaterra, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que é apenas o princípio de um grande mover de avivamento no continente europeu. É porque, eles estão pedindo socorro mesmo, então isso aí é um princípio, tomara que esse avivamento chegue. Eu vejo que tem missionários pedindo ajuda até para o Brasil. Como pode, né? Começou tudo lá, os grandes reformadores saíram da Europa e aí você vê eles pedindo ajuda por causa da frieza, da negligência e os muçulmanos crescendo. Diz que em 2050 já vão estar dominados, a Europa vai estar dominada. Então, um grito como esse aí pode ser uma resposta das nossas orações. Quando você tira Deus da centralidade de uma sociedade e Deus no sentido cristão da coisa, que você tem, como disse o Thiago muito bem, ele organiza, é impressionante como a cosmovisão cristã tem esse poder, né? De trazer uma organização. Porque, assim, na célula mais básica da sociedade que é a família, você já pode destruir a sociedade inteira. E o cristianismo é um, é um, sabe, uma fonte de como ter famílias saudáveis, de como ter uma sociedade saudável. Aí, quando você tira isso, a sociedade meio que que rui, né? Porque os pensamentos filosóficos anticristãos, né? Eles são muito legais na teoria, mas, na prática, se você tira aquilo que traz ordem, né? Você tem esse caos social. E aí, esse caos social, quando ele acontece na prática, existe esse clamor, né? Esse clamor é o clamor de todo homem escravizado, cara, nascido escravo pelo pecado, que precisa de salvação, que precisa de libertação, né? De que a gente precisa de libertação? De nós mesmos, dos nossos próprios conceitos do que a sociedade deve ser, de como ela deve ser gerida, né? É muito legal você chegar e falar, cara, sexo livre, todo mundo pode ficar à vontade, não sei o que lá, mas isso tem consequências sociais avassaladoras e destruidoras. A própria Holanda, né? Está repensando a questão da liberação, né? Exato. Do uso de um torpecente. Então, eles viram que foi um tiro no pé. E aí, o pensamento cristão consegue pegar e se organizar, né? E trazer saúde, cara, para a sociedade, né? Então, acho que isso é um clamor natural. A Europa está vivendo um período de frieza, de apostasia, mas ainda não de amnésia, porque há muito pouco tempo atrás, cinco, seis décadas atrás, ainda tínhamos um evangelho muito significativo dentro da Europa, né? Numericamente, ela ainda é um lugar cristão, de maioria cristã. Então, a memória da Europa sabe que funcionou com o cristianismo. O abandono do cristianismo trouxe todos esses prejuízos. E eu tenho percebido, Pablo, que esse é um despertamento que Deus está trazendo não só para a Europa, porque ainda, nesse último final de semana, estive com um pastor que participou de uma reunião com o Frank Graham, filho do Billy Graham. E ele trouxe essa informação em primeira mão, dizendo que o presidente americano, Donald Trump, exigiu que ele retome as cruzadas dentro dos Estados Unidos. Ele falou, por que você está pensando com o mundo se aqui na América estamos precisando de Jesus mais uma vez? Então, parece que até 2018 tem aí uma programação intensa da cruzada Billy Graham dentro dos próprios Estados Unidos para retomar essa consciência cristã que também tem sido perdida naquele lugar. E eu falei aqui no intervalo, eu acho que está dentro do contexto, no estado de Manaus agora, no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, o poder público lançou a campanha criança não pode namorar nem de brincadeira. Quer dizer, de fato, uma contra-ofensiva a essa política que vem sexualizando prematuramente as nossas crianças, a própria ideologia de gênero. Por quê? Porque alguém já começou a perceber, e não estamos falando apenas de um movimento evangélico, mas um movimento civil, social, alguém já começou a perceber que não há modelo melhor para se viver e conviver do que o modelo cristão, judaico-cristão, que Deus plantou em quase toda essa terra. E os lugares onde esse modelo não foi implantado são os lugares onde a gente testemunha essas crises horrorosas. Inclusive, na Europa, teve um filho rebelde que teve que ir para a justiça junto com o pai, e a pena que o juiz deu para o garoto foi que ele tinha que frequentar a igreja. Olha, a pena era essa. Vai ter que frequentar a igreja por questões sociológicas, como se fosse uma espécie Esse juiz estava sendo apedrejado. É. O interessante dessa visão é que ele... Remoralizar o garoto. Remoralizar o cara. Não era nem para que o cara fosse salvo. Melhor que quebrar pedra no presídio. Era a questão de salvação espiritual. É para remoralizar o cara. Interessante essa visão que, de fato, o modelo do evangelho, do cristianismo, é o melhor modelo. Mas interessante, Pablo, se você for observar, assim como na Europa, aqui no Brasil, essa distorção de valores, essa tentativa de fuga, porque, bem disse o pastor Jean, a Inglaterra, não só a maioria é cristã. É. O Brasil, a maioria é cristã. Independente até da denominação. Mas você vê que uma minoria tem um barulho, faz um barulho. É, porque ela tem voz. Ela tem eco. Ela tem apoio das grandes mídias para isso. Existe toda uma estratégia para isso. Agora, o que eu acho interessante é que o Brasil, sobretudo, está querendo ir em uma direção onde países que foram estão voltando. a gente está querendo ir por um caminho onde outros já foram. Olha, está engarrafado lá, é melhor você voltar. Entendeu? Está tendo arrastão. Educacional, né? A gente insistindo nisso, né? Exato, ensino por princípios. E, olha, e sem querer aqui polemizar, se você for até mesmo dentro da cultura cristã, você percebe uma diferença já muito grande entre, eu estou falando da questão educacional, a visão católica e a protestante. Isso é um grande cientista que diz isso. Não sou eu, não. Ele vai dizer o seguinte, pena não lembrar o nome dele agora, numa entrevista que eu vi sobre ele. Por onde passaram o cristianismo católico, com a visão católica, você viu muito investimento em universidades católicas. Você não viu investimento em crianças, como nós começamos aqui no primeiro bloco. Onde você viu o crescimento do protestantismo, você viu investimento em crianças através da educação cristã, de escolas primárias e secundárias, através do movimento cristão protestante. De alguma forma, quando você soma isso, você tem um resultado positivo. sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, você tem que ver os resultados. Onde houve uma formação... O trabalho é um argumento. Não é verdade? Então, a gente tem que entender o seguinte, para onde a gente quer ir? E a gente não sai longe, porque você observa a nossa sociedade como a do Rio de Janeiro. Famílias evangélicas, tradicionais. Pega o histórico dessa família, pede para onde esses filhos são encaminhados, como termina a história desses filhos, e pega uma família que não tem essa mesma prática de vida. Então, os rumos, claro, tem exceção dos dois lados, né? Tem exceção dos dois lados, mas a gente está falando de estatística, de perfil geral. Pastor Jean, e sem levar para a questão espiritual, essa pesquisa, ela envolve 100 anos de cristianismo para cá, a questão educacional prova que as famílias prosperaram pelo fato de receberem educação secular pelo movimento cristão, porque como se queria que eles lessem a Bíblia, ensinou-se a ler. Ensinou-se a ler. O Cristianismo, ele democratizou a Mackenzie em São Paulo, e trouxe resultados a outros. Ser presbiteriana, aquela Universidade Mackenzie ali em São Paulo, você vê as grandes faculdades também americanas, muitas delas serem protestantes. Eu descobri esses dias que Rava foi criada pela Igreja Evangélica. E aí o pastor Jean falou uma coisa interessante, ele falou que a Europa parece que não está com a amnésia, se lembra ainda. Nossa, a Deus ainda lembra. Além de se lembrar, ela ainda tem um entorno para ver. O que está acontecendo nos países que ainda tem o mínimo cheiro do resquício do cristianismo, da moral cristã, e como a situação que eles estão vivendo hoje. Então, esse comparativo é muito importante. e essa dedicação o pastor falou perfeitamente do ensino. Fundamental. Porque é capacitação do ser humano. Agora, vem cá, essa maneira de evangelização para o Brasil, vocês acham que tem eficácia ou só mesmo diante de uma catástrofe como essa que está acontecendo na Europa? Como é que vocês acham que se a gente começar aqui a proclamar pelo mesmo caminho, sair colocando nos ônios, fazer um evangelismo de impacto assim na rua, será que teria um impacto também positivo? A gente aqui esbarra numa questão legal. Você hoje para colocar o dó ou placas em qualquer lugar, independente de ser evangelismo ou não, você tem hoje já uma série de critérios que tem que se observar por uma questão da poluição visual. Legislação que aborda isso. Eu acho que a igreja deve sim se pronunciar. Lá, no caso, o camarada que cometeu aquele atentado veio gritando lá e despertou os ingleses para uma reação pontual. Eu não acredito que isso seja uma solução a longo prazo. Eu acho que a igreja tem muito mais estratégias para aplicar do que simplesmente esse barulho na rua. Porque antigamente o evangelismo de impacto, cruzadas, era muito feito aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Você não tinha essa tecnologia que você tem hoje para entrar no coração e na casa das pessoas com muito mais eficácia como nós aqui. Você hoje para reunir pessoas na rua para um evento é todo um investimento em torno de desgaste e dificuldade de deslocamento. Não que não se possa fazer, eu acho que deve fazer. Porque se fazem para outras coisas, tem que se fazer isso também. Eu só entendo que existe em forma muito mais rápida, mais eficaz de você fazer um movimento que depois você vai até para as ruas. Mas não começa nas ruas não. Eu acho que a gente está na TV, está na rádio, a gente está na internet, estamos no Facebook, no Zap Zap, estamos no Instagram, tudo que é lugar, meu irmão. O problema não é a igreja se expor, onde ela está colocando a cara. O problema tem mais a ver com uma reforma talvez na abordagem, na forma, ou até mesmo no conteúdo do evangelho. Tem muito mais uma comercialização evangélica, tem muito mais uma coisa que não tem a ver com essa preocupação genuína de ensino, de didática, de transformação de sociedade do que com... Tem uma caricatura, será que tem uma caricatura do que deveria ser? Aí não moraliza. Eu acredito que o Brasil, especificamente a igreja brasileira, o Brasil é um país evangelizado, catequizado, no sentido cristão da coisa. Não há um cristão, um brasileiro que não saiba quem é Jesus. Eu acho que a questão não é essa. Mas o Brasil, e a igreja brasileira específica, ela hoje vive uma crise de identidade. Eu acho que a gente precisa voltar, a gente precisa tratar algo na identidade do brasileiro, chamado caráter, uma cultura, essa questão da cultura corrupta, do jeitinho brasileiro. A gente precisa, hoje, a igreja brasileira precisa acordar para trabalhar essa questão nas pessoas. Mas essa cultura já invadiu a igreja. Sim. É impressionante. Mas essa é a reforma que você falou. Essa é a reforma. É uma reforma de caráter, de cultura, de mudar a mentalidade, porque salvos somos. Todos conhecemos, sabemos quem é Jesus, todos confessamos quem é Jesus. a gente precisa agora viver como Jesus. Viver como Jesus. Então, a gente precisa trabalhar, eu acho que é o que a igreja brasileira precisa trabalhar. O mais importante, hoje, não é a proclamação pública, mas uma reforma, de repente, na estrutura interna. Pode ser a maior necessidade hoje do Brasil. Eu acho que a maior dificuldade de nós tem sido a unidade da igreja. Você não precisa ir muito longe, basta você ligar a televisão e você ver igrejas se degladiando. Menos aqui. Não, não, aqui você... Mas você vê isso em emissoras aí, um acabou de falar do outro que brigou, porque o outro denunciando e... O demônio que está lá na igreja tal, que não sei o quê. Vem pra cá que aqui o demônio é melhor. Muito bem, esse bloco foi pra conta. Falamos aqui sobre evangelização. Muito bacana essa notícia. Tem mais dois blocos pela frente e você não pode perder. Vamos pro break. O rápido intervalo. Antenados volta já, já. Estamos de volta pro terceiro bloco do Antenados na geral. Como sempre, agradecendo a Deus pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas vai ser você aí ouvindo, vendo, participando, sendo edificado conosco. Vamos lá. Mais uma notícia. Nas últimas semanas, o Brasil tem testemunhado a disseminação de um jogo. Olha aí, mais uma vez, esse jogo aí apareceu. O que mais fala é nesse jogo. O Antenados também tem que falar sobre esse jogo, porque a gente precisa alertar o Brasil. Chamado Baleia Azul, que propõe uma série de desafios aos participantes que, em alguns casos, inclui a automutilação e pode estimular o suicídio. Ele surgiu na Rússia e logo dezenas de casos foram sendo relatados. Quando chegou por aqui, no início do ano, no Brasil, foi tratado como uma modinha estudantil. O fato é que existem pelo menos cinco mortes confirmadas no Brasil consequentemente desse jogo. Existe um aspecto espiritual por trás. A conclusão é do sacerdote católico José Eduardo de Oliveira da Diocese de Osasco. Diz ele, né? Ele é doutor em teologia moral pela Pontífice Universidade de Santa Cruz e acredita que o suicídio de jovens representa mais um passo do diabo na sociedade. Como é que a gente pode interpretar isso? Mais uma vez, né, cara, uma temática, assim, às três até agora, você vai falar sobre educação e vai começar na infância. Mais uma vez, a criança... O problema começando... É, na infância, adolescência, e passando, né? E você ouve absurdos, por exemplo, não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi. Pô, cara, foca nos pais porque jovem não dá dízimo, porque criança não dá dízimo, quem dá dízimo é pai. Horroroso. Uma coisa horrorosa, uma cultura ridícula, onde mostra exatamente onde é que está o coração de alguns, é claro, uma minoria de gente que não é séria, que está aí se travestindo aí de pastor. Mas, cara, é impressionante. É uma coisa que está acontecendo muito perigosa. Você vê que essa disseminação daquilo que a gente veio falando no segundo bloco, desses valores vão tornando os pais cada vez menos próximos dos filhos, cada vez menos amigos dos filhos, e cada vez menos pais, com menos autoridade de pai para os filhos e com cada vez menos presentes ali. E isso vai fazendo, cara, com que essas crianças não tenham nenhum prazer de se comunicar com seus pais. Acontecem absurdos dentro da casa das pessoas, os seus filhos praticam absurdos sem que essas pessoas façam a menor ideia do que eles estão fazendo. A babá virou o tablet, o telefone celular. Cara, é impressionante. A questão, o problema não é o jogo. É o que o Del está falando aqui. O jogo, ele é apenas um sintoma. É uma evidência de algo muito mais complexo, muito pior. Mas, eu costumo dizer que os sintomas, ninguém fica doente de dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma. Ninguém fica, né, doente de pus. Pus é um sintoma. Ele dói pra caramba, mas é um sintoma. É uma evidência de que tem um processo inflamatório no teu corpo. Então, o corpo, ele traz os sintomas como um alerta pra mostrar que existe algo lá dentro que não está legal. Precisa ser diagnosticado, né, precisa fazer exames, precisa ser identificado o real problema. E é o que o Del está falando, é o que o Del falou. O problema está na família. Então, esse jogo, o que está acontecendo, o que está reverberizando aí na mídia sobre esse jogo, ele está exatamente mostrando esse sintoma do problema que há dentro das casas, nas famílias, no relacionamento dos pais com os filhos e vice-versa. Então, é justamente o que a gente estava falando no bloco anterior, essa reforma que a gente precisa na igreja brasileira e no Brasil como um todo, na cultura, no caráter, na família. a gente precisa prestar atenção nessas coisas porque é ali que está o foco do problema. Meu pai, por exemplo, eu amo meu pai de paixão, meu amigo. Cara, ele não me deu só a palmada, meu amigo. Ele me educou de forma eficaz, entende? Então, ele esteve presente na hora do erro, na hora do acerto, ele soube tirar o cinto dele na hora que eu precisava, soube conversar na hora que eu precisava, foi ignorante porque errou às vezes em vários aspectos e outras foi doce, foi amável, todo mundo erra, todo mundo falha, mas o importante... Ele perdeu o seu amor por isso? Nunca. Nem o respeito. A gente vê pais hoje comprando o amor dos filhos com o celular, escravos do filho com medo de perder o seu amor, o seu respeito, quando, na verdade, a ação disciplinadora vai gerar esse temor, esse respeito e vai fortalecer esse reconhecimento de amor que os filhos têm pelo pai. Agora, o pai, ele é tão infantil quanto o filho, ele está num volume... Carente, quer ser amado. Tão carente quanto o filho é, ele passa o mesmo tempo de videogame que o filho dele está passando e depois que achar estranho que o garoto... Pastor, eu acho interessante na internet, pai botando para o filho de 3, 4, 5, 10 anos de idade, meu melhor amigo. Como é que o teu filho de 10 anos é teu melhor amigo? O que ele já passou com você para provar essa amizade? O que ele sofreu com você, vivenciou com você para ser seu melhor amigo? O pai não é amigo de filho com 5, 8... Não tem como criar uma relação de amizade, é uma relação de hierarquia. O amor do pai pelo filho é incondicional. O filho vai aprender a amar o pai. O filho não sabe... Uma coisa interessante que a gente é bom alertar já sobre esse jogo, que é tão importante como debater, é mandar um alerta. Passa a sentar mais na mesa com o teu filho para comer. Tira o celular. Você está dando o smartphone para o teu filho com 6, 7, 8, 10 anos de idade? Você está permitindo ele ficar no quarto trancado com o computador? Bota o computador na sala. Os caras acham que é antiquado botar a família na mesa para comer vídeo. Meu irmão, eu falava aqui com o pastor Jean, eu não tenho criança em casa, na minha casa não tem televisão na sala, eu tenho na sala de vídeo e nem tem no meu quarto. Minha sala de jantar ou de visita, porque visita mas na minha casa não tem televisão, mas para me visitar. E no meu quarto eu não tenho televisão. Eu fico vendo, cada criança tem uma televisão no quarto, fica à vontade, o computador à vontade, bota o computador na sala. E é para as crianças também, meu filho. Você não pode ter amigo mais do que seu pai e sua mãe. Você não pode ter amigo mais do que a sua família. Começou a te procurar na internet para amizadezinha íntima, querer te aconselhar? É mentira. Quer enganar você, foge disso. Vocês acham então que o problema são filhos de pais órfãos? Pode ser um problema work-rolling, por exemplo. Pais presentes, porém órfãos. Porém órfãos. O que é um problema, Jean, do work-rolling, o pai e a mãe trabalhando, trabalhando, e o filho criado pela babá chamar a tablet. E isso aí gera, às vezes, de repente, isso aí pode ser uma depressão, uma carência. Até na educação, o cara está querendo suprir alguma necessidade que o pai não está dando. Até na educação, eu tive dificuldade de encontrar um colégio para os meus filhos que tem atividade física. As crianças estudam, 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 estudam. Antigamente, na nossa época, tinha campeonato, tinha olimpíadas internas, externas. A gente tinha esporte, basquete, bôlei, pique e bandeira, a gente brincava, mentira. Bolinha de gude, pique e pique. É enfurnado. As escolas hoje, a criança já é preparada para fazer o vestibular, já no ensino fundamental. É só estudo, letra, letra, letra. Não tem uma recriação, não tem conversa, não tem diálogo. Como se fosse estudo, pastor, doutrinação. O professor está ocupado em doutrinar o seu filho em questões morais, em questões, aliás, em questões imorais, fazendo o que você não está pagando para isso. Se ainda estivesse ensinando português e matemática, que vai dar um futuro, um acesso a uma faculdade, ainda seria bom. Mas você vê que... Está dizendo para os seus filhos que os seus valores morais são... Mas há um emburrecimento geral. Um garoto hoje que termina o ensino médio, ele não tem 30% do conhecimento que uma pessoa tinha quando terminava o ensino médio há 15 anos atrás, porque ele não recebeu o conteúdo, ele está sendo enrolado na escola. Agora... Ele disfarça isso porque ele é descolado na internet, porque ele é descolado na rede social. Eu quero falar... Disfarça isso. Eu queria falar duas questões sobre o jogo. O jogo veio revelar dois problemas terríveis que estão acabando com a sociedade. Primeiro, o jogo é russo. O jogo é russo e o idioma russo é um idioma muito difícil de ser aceito e praticado fora da Rússia. E me impressionou a velocidade como esse jogo alcançou o Brasil. Então, eu fico pensando como é que um garoto brasileiro, um adolescente, entende, acessa, pratica um jogo russo desse padrão. A resposta é simples. A mídia foi lá na Rússia e trouxe para cá e fez todo mundo se interessar nesse assunto e deu no que deu. Então, você vê que há uma orquestração maligna, porque é o tema da notícia também, a gente tem que entender que há uma orquestração maligna a nível global para espalhar esse negócio. Então, ele pega a mídia, traz para cá e encontra aqui um cenário, essa é a segunda questão que eu quero pautar, um cenário fértil para isso. Então, a mídia tem esse sangue Famílias desestruturadas, filhos autônomos, porque eu tenho três filhos e dois deles ainda são adolescentes, 16, 17 anos. Nenhum dos três, nenhum dos três, em momento nenhum, pôde continuar a internet depois que a casa é desligada. Entendeu? Eu já percebi num determinado momento que eles ficavam querendo ver escondidinho ali, aproveitavam que a gente dormia para poder continuar vendo a internet, simples, desliga a chave do Wi-Fi, leva o fio para dentro do quarto. Acabou essa bobeira de querer ficar vendo internet escondidinho do pai e da mãe. O que o Jean está falando é muito importante, porque a nossa geração, essa geração Nutella, essa geração do mimimi, Nutella, agora estou falando. Geração Nutella. Crê que é o crente Nutella. É, crente Nutella. Está pressando não, né, Jean? O povo está pressando ouvir não. Porque me mandaram um vídeo, Tiago, uma vez, do cara comendo sucrilho, aí ele deixou o sucrilho cair. Aí, ao invés dele catar, ele... Ah, deu um chute no sucrilho. Aí, depois, mostrou outra imagem que ele estava bebendo copo, aí sujou a camisa. Aí ele pegou a camisa, rajou a camisa. Esse vídeo. Esse vídeo. Tipo, o que houve com essa geração? Está pressando um não, né? Ouvir regra, disciplina. Como lá em Manaus, né? Criança que não pode namorar. E vale a pena até falar da disseminação, cara, desse projeto de vocês aqui da Boas Novas, do CROSS. Do CROSS. Que é um projeto, cara, que ataca direto numa questão de moralizar um pouco, de forma descontraída, brincando, um desenho animado, né? Essa questão da criança, né? Porque, cara, a gente dissemina tudo que é coisa, sabe? Tudo que... Toda hora aparece uma moda, é o Pokémon Go, é não sei o que, é não sei o que lá e tal, 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 tal. Cara, eu acho que vale muito a pena disseminar projetos como esse e fazer mais projetos ainda que alcancem esse público infantil. Eu fiz questão de não compartilhar. Minha esposa compartilhou e eu chamei a atenção dela. Ela, por quê? Tem que alertar. Eu falei, o que está acontecendo é divulgar. Estamos ajudando a divulgar. Eu recebi crianças mutiladas no meu WhatsApp, não repassei que não. São os carnesseiros. Eu vi crianças mutiladas. Olha, gente, isso tudo, eu tenho uma palavra profética, até aproveitando a abrangência da Rede Boas Novas, porque essa semana eu estive com o apóstolo Lise Hermínio. Ele falou algo que me impactou muito, que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Está tudo envolvido com infância, com a base da sociedade. E a gente tem observado que através dos jogos, através da cultura, através da ideologia de gênero, nossas crianças estão sendo caçadas. E ele falou algo que me chamou muito de atenção. Ele falou assim, todas as vezes na história que as crianças foram caçadas é porque Deus estava querendo levantar libertadores. Todas as vezes que Deus quis levantar libertadores na terra, o inferno, o sistema, ele começou a caçar os pequeninos. Então, Igreja de Cristo, Igreja Brasileira, desperte, Deus está querendo levantar libertadores nessa nação para trazer um avivamento genuíno nessa nação, um avivamento de caráter, de conduta, porque como falamos aqui, não basta saber quem Jesus é, mas ser como Jesus. Então, eu queria deixar essa palavra aqui. Muito boa palavra. Vamos para mais um intervalo, tem mais um bloco, vamos finalizar com chave de ouro, um resumo com mais uma notícia. Você que está aí, não saia, pega só um biscoito, um suco de laranja e volta para cá para assistir antenados. Volta já, já. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Atenados na Geral, falando sobre notícias. Já falamos sobre três notícias que bombaram essa semana, algumas boas que foram sobre a criança e a penúltima que foi um pouquinho ruim, despertando sobre a baleia azul, mas já instruímos aqui a você, a cuidar do seu filho, a dizer não para ele, a ser um pai de verdade presente, porque é aí que você vai ganhar o coração do seu filho e aí que ele vai se submeter às suas orientações, porque filho tem que estar submisso aos seus pais para que eles não venham brincar com coisas que não vão edificar, para não venham se entregar para brinquedos, para jogos, ficar escravos, alienados por esses jogos aí que afastam eles da sua presença e principalmente da presença de Deus. Vamos lá. O nome da advogada, Madeline Murray, voltou a ser buscado em ferramentas de busca na internet e debatido em fórum. O motivo? Ela é a famosa ativista Theia, que conseguiu que a Suprema Corte proibisse a leitura da Bíblia nas escolas públicas em 1963. Seu filho mais velho, William, teve seu primeiro casamento arruinado. Rapidamente, ele acumulou problemas com álcool, drogas e, consequentemente, com a polícia em 1980. Para desespero de sua mãe, ele entregou sua vida a Jesus Cristo e começou a admitir publicamente que era cristão. Madeline declarou, eu o repudio completamente desde agora até o fim dos tempos. e ele está além do perdão humano, diz a Número. Olha que coisa linda ver um cara criado com uma mulher ativista, Theia e o poder de Deus, a soberania do Espírito de Deus foi lá, independente da criação. A gente está falando aqui muito de criação, da importância da criação. Agora a gente vê aqui Deus quebrando o protocolo da criação e salvando. Como é que a gente pode entender esse mistério, hein? Ó, o calvinista aqui está aqui, não sei se ele vai responder. Não vou falar não, vai ser polêmico. Você sabe o que eu observo no ateu? Durante muitos anos eu pensei sobre o ateu, né? Conjecturando, pensando e refletindo e eu cheguei à conclusão que o problema do ateu não é com Deus. O problema do ateu é com o cristianismo, com o mau cristianismo. Esse cristianismo fundamentalista que teve até o século passado. Então, esse mau cristianismo deixou uma marca muito grande nessa geração. E o problema deles não é com Deus. O problema deles é com a religião. e quando a gente aborda um ateu, um dito ateu e fala de Deus para ele, com ele, sem essa questão da religião, ele aceita porque Deus, ele está acima disso. Deus, ele faz parte do inconsciente coletivo. Eu não concordo com essa posição, pastor, porque eu acho que tem o ateu que o problema dele é com Deus mesmo. Mas, inclusive, existem dois ateus. Tem um ateu com problema e um ateu sem problema. Você vê que o ateu ele ataca o cristianismo o tempo todo, ataca as convicções cristãs, ele ataca as igrejas. Tem vários tipos de ateus também. Só ataca o cristianismo. Se ele fosse ateu mesmo, se ele não crescesse, quer dizer, o verdadeiro ateu, ele teria problema com todas as religiões também. Ele atacaria todas as demais, o islamismo, atacaria o budismo. Aquele ateu, graças a Deus, né? É. É, mas o que eu acho dessa doutora aí, é esse tipo de ateu que eu estou falando. É uma pessoa que ela está amargurada com a religião, mostra um problema com o próprio Deus, tanto é que ela quis... Sai das drogas, sai... Não, o que eu acho um absurdo é isso. A mulher, ela tem uma posição... Eu conheci uma mulher assim, que ela rejeitou o filho com o que eu aceito a Jesus. Ela disse eu não, ela usou essa expressão. Ele libertou o filho do carinho. Eu acho interessante. E a salvação do filho não foi suficiente. Eu prefiro você não, ela continuou. Pastores, o que eu achei positivo foi o tiro do pé que ela deu. porque ela tentou tirar a Bíblia das escolas, das instituições, para provar que a Bíblia é um mal para as crianças. E ela mostra ali o ódio que ela tomou do próprio filho, ou seja, o amor de mãe foi sublevado, foi abandonado, foi esquecido com a ideologia dela. Então, ela... Então, ela é... Antes da conversão, divórcio, droga, dependência. Ou seja, ela está tão focada num propósito e ela é realmente, ela se declara inimiga de Deus. Do próprio Deus. Do próprio Deus, a ponto de ela sacrificar o próprio filho. Deus foi tão amigo do homem, tão amoroso, que sacrificou o próprio filho por nós. Essa mulher está sacrificando o filho contra o próprio Deus. Por uma visão, né? É parecer que ela preferiu o filho nas drogas, na bebida, do que ele convertido em liberto. Eles acham absurdo, eles acham absurdo, Pablo, como é que pode? O pastor foi perfeito, o corte dele foi absurdo. Porque, cara, ela dá o filho dela, né? Para não voltar atrás numa posição... Isso é um abomínio. Mas deu, deu. E ela preferir que o garoto se matasse em droga, se matasse, seja lá em que prática ele já estava praticando, para poder manter a convicção de que... O modelo, a gente falou aqui da Inglaterra no segundo bloco, da questão lá de que eles estão colocando a palavra Jesus nos ônibus tradicionais. O cristianismo romano, ele deixou uma marca muito negativa nos europeus. E esse esfriamento que teve lá, aquela questão de indulgência, aquilo deixou uma marca muito negativa. Porque eles não separam o cristianismo protestante, evangélico, o cristianismo... A inquisição. Isso deixou uma marca muito forte nele, gente. Então, eu concordo com vocês. Existe realmente o ateu que ele é ateu e o problema dele é com Deus. Mas tem uma geração e um número muito expressivo de... Esse ateu que não tem o nome é o agnóstico, né? É, é. Na verdade, o ateu não tem problema com Deus porque ele não crê que exista, portanto, ele não tem problema. Não deveria ter. Não, não deveria ter. Não, porque aquele ateu que persegue Deus não é ateu. Ele enxerga o inimigo, então ele existe o inimigo, então ele crê na existência. Mas agora a clerical deu um erro nesse programa. Hoje ele... Hoje ele... Hoje eu virei a bola da vez. Hoje ele virou a bola da vez. Não tem mais com essa alegância toda. Esses jovens despojados pegam um coroa sem problema. Mas, dizem, na contramão dessa mulher, eu não gosto de promover histórias que realmente não tenham fundamento, que até em público você vê testemunhos que foram criados quase que parábolas. Não só não é parábola que é mentira. Mas você vê o caso do muçulmano, que isso foi divulgado e já está conhecido, até de um médico que está evangelizando lá na terra dele, o camarada, né, está fazendo um trabalho maravilhoso, e um garoto se converteu na igreja dele. Só que o pai rejeitou depois de um ano. A família pediu para ir com ele para a igreja. Chegando lá na igreja, foi que ele foi explicar por quê. Ele falou, mas que ele veio de me matar, porque lá você não pode largar direto para o cristianismo. Você tem que abandonar, ir para uma outra religião, para depois aceitar o cristianismo. Esse garoto se converteu, e esse garoto se converteu. O pai disse, senão que nós estamos há um ano te envenenando e você não morre. Olha aí. Mas glórias ao Deus soberano por essa notícia. O Deus que escolhe e que traz. Pronto. Aleluia. Maravilha. Pastores, quero mais uma vez. Olha aí. Isso aqui já vai para um outro debate, viu? Antes da fundação do mundo. Olha aí. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastores, pela presença de vocês. Você que está aí na sua casa, Deus abençoe. Espero que tenha sido muitíssimo edificado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.